Os vicentinos já estão arrecadando doações na entrada do cemitério. Nessa quinta-feira começou o trabalho voluntário que continua na sexta. E todo o dinheiro é revertido em cestas básicas que mais tarde são doadas à população carente. Isabel Dias falou com a gente sobre o trabalho realizado. Então, nós estamos aqui hoje e amanhã, né? Estamos aqui pedindo a colaboração dos visitantes que vêm aqui ao cemitério, né? E todo o dinheiro que a gente é arrecadado aqui, que as pessoas contribuem, né? Todo esse dinheiro é repassado para os grupos. E esses grupos, eles revertem esse dinheiro em ajuda às famílias que nós temos. Quantas pessoas estarão envolvidas nessa arrecadação do dinheiro? Olha, nós temos em torno de... nós somos em 18 grupos, né? E todos os grupos trabalham, todos. Então, nós temos uma escala, cada um cumpre o seu horário de uma hora. Para que as pessoas identifiquem vocês. Vocês estarão na frente aqui do cemitério das duas entradas com uma sacolinha vermelha. Com a sacolinha vermelha e com o crachazinho também identificando. Tanto aqui como nas entradas principais, que é onde o pessoal está cuidando também, que são os fiscais, para não estar entrando carro, né? Porque ano passado nós tivemos incidentes aqui. Então, também essa é a nossa obrigação. Estar aqui cuidando da entrada, ali na entrada, dos carros não estar passando. Tudo isso aí é nosso trabalho. Há algum tempo já vocês realizam esse trabalho aqui, né? Sim. Só eu, que já estou aqui, já faz mais de 20 anos. E aí já existia esse trabalho já com os outros vicentidos anteriores. Eu acredito que já faz em torno de uns 40 anos. Esse dinheiro arrecadado aqui, no que é transformado? Então, como eu te falei, ele é transformado em ajuda às famílias. Nós temos várias famílias, são em torno de 160 famílias. Cada grupo que trabalha, ele recebe a porcentagem, que vai ser dividido tudo igual, em partes iguais. E ele transforma esse dinheiro em alimentos, paga uma luz, paga uma água. Aí vai depender da situação que cada um está tendo. As pessoas têm ajudado? Sim. Nós, e por incrível que pareça, todos os anos a gente tem que agradecer, porque todo ano a gente sempre recebe mais. Com certeza, as pessoas contribuem bastante com a gente. Ele já conhece o nosso trabalho, já sabe o nosso serviço, então, isso aí já é certeza. As famílias necessitadas agradecem? Nossa, e muito, e nós mais ainda, né? A gente fica muito feliz de poder contar com a população, porque a população já conhece o nosso trabalho, sabe que é um trabalho honesto, trabalho sério, né? Então, tudo isso a gente agradece muito. Qualquer ajuda é bem-vinda? Toda, toda. Qualquer uma que vinha aqui para nós, ele é revertido em grande bênção, vai ter certeza. Obrigada. 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 Obrigada.